eu tô mais uma vez aqui com a minha máquina de lavar a do vídeo anterior que a gente consertou aí o pré-sostato onde ela tava transbordando agora surgiu esse novo probleminha nela aqui ela não tá centrifugando parou aqui ela quer centrifugar mas fica como se estivesse forçando e não vai vai abrir para ver o que tá acontecendo aqui que eu já deitei a máquina de lavar e aqui a gente vai fazer a retirada aqui dessa dessa peça essa peça branca aqui ela é a proteção do motor e da polia que faz o motor que faz a polia girar ali para fazer a centrifugação certo já adiantei aqui o processo já fiz a retirada dos dois parafusos são dois parafusos como esse não fica aqui e outro fica aqui ó feita a retirada só fazer isso aqui vai sair e vai ficar o motor vocês estão vendo aí e a polia se motor girar essa polia através dessa correia essa correia com o tempo ela vai ficando ressecada de tanto giro ela vai ter essa folga o que a gente vai fazer aqui nós temos duas porcas uma duas são responsáveis pela fixação do motor o fabricante deixou esse espacinho aqui ó de um lado com o do outro a gente vai só afrouxar aqui no lado do outro desse um pouco motor e deixar correr um pouco esticado para abraçar a polia com mais aderência para isso eu vou estar utilizando aqui um alicate para fazer esse procedimento e aí só apertar e partir para o abraço eu já pus a lavadora no local a gente vai colocar algumas roupas aqui para ver aqui como é que ela vai ficar naquela vai reagir né ela já iniciou o modo centrifugar olha aí funcionando redondo show mais um probleminha na máquina de lavar e sanado aí com sucesso pessoal que gostou aí ó curte dá joinha compartilha me ajude valeu a minha própria eu você Obrigado.